Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nossa equipe de reportagens retorna até a Secretaria de Infraestrutura do município de Pacajuz, aqui ao meu lado, Jonathan Jacques. Na verdade, eu vi hoje pela manhã uma matéria que me chamou a atenção. A equipe da infraestrutura, a equipe de manutenção dos chafariz, fazendo um trabalho ali próximo ao shopping Viramar. E chamou a atenção até mesmo pelas imagens, imagens que vocês conferem aí agora. Bom dia a todos, equipe de manutenção dos poços profundos. Amanhece o dia com muito trabalho, né? Já estamos aqui no shopping, com o nosso amigo Edvaldo, nosso grande amigo Pitota. A primeira pipa d'água sendo retirada para levar para as comunidades. Já está aqui a pipa, o nosso amigo está aqui. Vamos levar para a comunidade da base, né? A primeira comunidade que vai receber a água aqui, da parceria do shopping com a Prefeitura de Pacajuz. Agradecer ao nosso grande secretário Jonathan e o prefeito Bruno Figueiredo, porque aqui a gente trabalha e aqui a gente faz. Pelo que vocês puderam observar aí, a água em abundância, a água potável, onde que é na verdade, Jonathan? Eu acho que o trabalho é esse, né? Porque um trabalho como esse aí irá auxiliar diretamente a população. Bom dia. Bom dia a todos, a todos os ouvintes e telespectadores da rádio Web Guarani, Web TV Liberdade, desculpa. É mais uma satisfação muito grande poder dar essa contribuição para a população. Chico Neto, foi uma parceria aí firmada com, não digo nem com o Shopping Viramar, mas com o proprietário do Shopping Viramar, o seu Sabino, que teve essa sensibilidade de ter uma quantidade de água em abundância ali no Shopping, um poço que ele perfurou próprio do Shopping, que essa água, quando a quantidade era tão grande que ele tinha que jogar fora, porque senão provocava inundações lá dentro, então ele tinha que usar duas bombas para tirar de um poço, colocar no outro, jogar do outro para colocar para fora. Então a gente viu aquela disponibilidade de água e fomos até ele e ele se sensibilizou e disponibilizou essa água. Então nós começamos, colocamos uma caixa de 20 mil litros lá e vamos bombear essa água para dentro dessa caixa e dessa caixa serão abastecidos os carros-pipa que levam água para todo o município, tanto para a base, para a sede aqui, quanto para a zona rural. Isso com um custo muito menor para a gente, porque evita o deslocamento dos carros-pipas para regiões mais distantes para pegar água. Então pega aqui no Shopping, o acesso está aqui para a zona rural e para a sede. Então, e é uma água potável, uma água de qualidade excelente, porque pode ser usada para consumo também. Acho que até é afirmado que é água mineral, né? Uma água de boa qualidade, acho que não é verdade. Mas olha, em pleno século XXI ainda tem carro-pipa, né? A gente observa assim, não, na minha casa tem água potável, água em abundância. Mas na sua casa, que por muitas vezes, base, dentre outras localidades ainda, usam desse meio, que é o carro-pipa. Sim, e Chico Neto, nos últimos quatro meses, tem sido um compromisso do atual prefeito, agora eleito, Bruno Figueiredo, mas antes, como vice-prefeito, era um compromisso dele em disponibilizar esse bem primordial, esse bem básico que é a água. Então nós fizemos um trabalho no Marinho, muito pesado, para tentar distribuir água para toda a comunidade. Colocamos cinco chafarizes lá, interligamos todas as redes, colocamos uma bomba centrífica para botar pressão na rede, para conseguir enxergar água em todas as casas. Ainda faltam algumas casas. Tem uma rua que o nível de inclinação é muito grande, a água ainda não tem pressão suficiente para chegar lá. Mas essa semana nós já discutimos uma possibilidade de levantar uma caixa para aumentar a pressão na rede, para ver se consegue enxergar água nessas casas. Fizemos também na cavalaria, construímos mais dois chafarizes para elevar a altura da caixa, para aumentar a pressão na rede, já colocamos água para outras pessoas. E agora surge essa oportunidade de nós termos essa água disponível aqui no shopping Viramar, que isso futuramente a gente está pensando em outras ideias. Ainda estamos trabalhando aqui com a equipe de engenharia, com a equipe de perfuração, com a equipe de distribuição de água para conseguir atender mais pessoas, mais famílias, para que você tenha esse benefício de você abrir a torneira da sua casa, abrir o chuveiro da sua casa e ter água disponível. Existe uma palavra muito comum que se diz que água é vida. E a gente sabe que água é um bem essencial, Chico. Inclusive, até você estava com a reunião antes de chegar, você estava justamente com o rapaz responsável pelos poços. Eu estava reunindo aqui com o Pitota, da equipe de chafariz e poços profundos. Então, nós estamos tendo muitas ações. Agora, quando começa esse período, alguns poços secam, reduz o volume de água, isso força muito mais as bombas e começa a criar problema nas bombas d'água. Então, nós temos um chafariz lá na comunidade do Serrote, que está com o compressor quebrado. Nós estamos com dificuldade de encontrar essa peça no mercado. Essa semana também tivemos um problema no compressor que colocamos na escola do Mari. E esse é um trabalho constante. O nosso objetivo é não permitir que nenhuma comunidade passe, no máximo, cinco dias sem água. Nós ainda estamos tendo dificuldade para manter esse cronograma, essa meta de deixar, no máximo, cinco dias sem água, para que, desde o momento que o chafariz quebrou ou a gente recebeu aqui a reclamação de que está sem água, nós possamos providenciar esse conserto, esse reparo, esse fornecimento de água, no máximo, no prazo de cinco dias. É uma meta desafiadora, mas nós vamos buscar atender a população, porque a população merece isso. Secretário, mas podemos dizer que, no contexto geral, a situação é bem favorável? É bem favorável, porque hoje, Chico, nós temos 244 chafarizes cavados, funcionando. Desses 244, nós não temos sete chafarizes parados. Em compensação, a equipe de chafarizes, bomba, manutenção de chafarizes e poços profundos, os caras não param. Os caras chegam aqui sete horas e descem para a zona rural, vai para a base, vai para a aldeia parque, vai para o Tucum, vai para a cavalaria, vai para a Tiririca, onde tem a demanda, a gente vai lá, a equipe vai lá, atua, levanta as necessidades, a gente recupera, troca bomba, troca quadro, troca os componentes elétricos que fazem esse sistema todo funcionar, para que a população tenha o benefício da água na sua casa. É uma equipe, gente, até mesmo como vocês puderam observar aí no vídeo, é uma equipe comprometida. Eu queria até agradecer, através dessa postagem aí nas redes sociais, que a gente colheu essa matéria, porque é uma matéria bacana, uma matéria que chama atenção, é uma matéria que mostra, acima de tudo, o interesse com a causa pública. Sim, e eu tenho destacado muito, Chico Neto, a operação, a atividade, a dedicação com que a equipe de iluminação pública, a equipe de manutenção de chafarizes e poços profundos, a equipe de limpeza pública do nosso município de Pacajus, é claro que todo mundo trabalha pelo dinheiro, mas você percebe quando a pessoa trabalha com o coração, quando quer fazer a coisa bem feita, quando se sente motivada a entregar um trabalho de qualidade para a população. E não queria deixar passar limpo também, hoje é o dia do gari, hoje é o dia do funcionário que cuida da limpeza pública, e quero aproveitar para pedir as pessoas para terem esse carinho pela nossa cidade, para evitar criar as rampas de lixo, não ficar colocando lixo nos locais inadequados. Hoje, nós temos 11 rotas de coleta de lixo, todas funcionando nos seus períodos, nos seus dias certos, nos seus horários adequados. Então, se você não sabe, nos busque aqui, que nós vamos informar onde passa, na sua rua, qual o dia, qual o horário, para evitar o acúmulo das rampas de lixo, porque rampa de lixo traz doença, traz problema, a cidade fica feia, traz problema para você, para o seu filho, para as suas crianças, com barata, rato, escorpião. Então, prime pelo trabalho desses nossos guerreiros da limpeza pública, que andam correndo atrás dos caminhões, coletando lixo, jogando dentro para deixar a nossa cidade limpa. Olha, a gente teve oportunidade em outra gestão, né, de comprar, tipo a briga, porque, por muitas vezes, alguns gestores que passaram, né, atrasaram a questão da remuneração dos garezes. A gente sabe, a gente foi em cima e, na verdade, a gente pôde comprar essa questão, porque é um trabalho tão importante que, por muitas vezes, não é valorizado, né? Sim, e toda a população é ciente disso, do compromisso do nosso prefeito Bruno Figueiredo em manter a prioridade nos pagamentos dessas equipes primordiais para o município. E, de modo geral, durante a gestão dele, nós não tivemos nenhum caso de atraso de pagamento, falta de pagamento, porque, pela responsabilidade financeira e econômica que ele tem com o dinheiro público, isso não tem acontecido e a gente acredita que não vai acontecer. João Antônio, eu queria combinar contigo amanhã para a gente dar uma voltinha na creche, principalmente aquela do Pajéu, que está muito linda, e sem falar também na quase conclusão aí da entrada do distrito de Itaipaba, que também ficou, está ficando o melhor espetacular, né, cara? Sim, eu não canso de falar isso toda vez que você pergunta, eu fico muito agradecido de estar fazendo parte desse momento da gestão, porque nós estamos entregando equipamentos de qualidade, que vai mudar a vida das pessoas, que vai mudar a economia daquela localidade da Itaipaba, vai gerar uma circulação de carros, de veículos, de pessoas, isso movimenta a economia, dá mais mobilidade para as pessoas, as pessoas podem ir e vir a hora que for, depois nós vamos colocar uma iluminação diferenciada naquele corredor de entrada da Itaipaba, então isso aumenta a autoestima das pessoas, faz com que as pessoas consigam sonhar mais em ter coisas melhores para as suas vidas. Então, para a gente é muito importante isso, essa creche do Pai Geu, quando estiver pronta, funcionando, vai absorver mais de 250 crianças que teriam que se deslocar, os seus pais vão poder ir trabalhar, entregar as suas crianças lá com a equipe preparada, treinada, que vai alimentar, educar, cuidar, dar saúde, dar educação dessas crianças, e quando os pais voltarem do seu trabalho, vão saber que seus filhos foram bem cuidados. As outras demais, como é que estão? As outras continuam fazendo com um ritmo menor, e eu acredito que até o meio do ano, de 2021, elas consigam ser entregues. Cara, é assim, eu acho que, por muitas vezes, a gente até realiza algumas matérias, cobrando por parte das autoridades, como a gente cobrou também da questão ali daquele posto de saúde, a UBS, lá da Pedra Branca, hoje funcionando a contento, a todo vapor, com médico, com fisioterapeuta, enfim, aí a gente, por muitas vezes, cobra, mas quando está feito, eu acho melhor ainda de fazer, porque é justamente tendo a certeza, a convicção, que aquela obra está favorecendo diretamente a população. Sim, sim, e, cara, é repetitivo isso que eu vou falar, mas eu quero falar isso de coração para a população de Pacajus. A gente se sente muito realizado, é muito gratificante, a gente está trabalhando numa gestão que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com a população em entregar equipamentos de qualidade, não só por entregar, mas é um equipamento durável, onde as pessoas que vão trabalhar lá estão treinadas, estão preparadas, foram capacitadas para receber as pessoas. É claro que problemas a gente tem, né? Tem pessoas que ainda precisam reciclar seus treinamentos, melhorar o atendimento, mas o equipamento de qualidade já é 70% do serviço. O atendimento a gente consegue trabalhar, adequando as pessoas, orientando as pessoas, mudando algumas pessoas, para que a população se sinta acolhida, se sinta recebida, se sinta cuidada, que é o nosso objetivo maior, acho que, né? Acho que a intenção maior é justamente essa, Jean, eu queria te agradecer e, com certeza, reconfirmar o nosso encontro amanhã, às 10 horas, lá na tese do Pajéu, justamente para mostrar, em loco, né, o que está sendo realizado. Com certeza estaremos lá amanhã para apresentar esse novo equipamento para a população. Obrigado, secretário. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Com certeza, Deus abençoe a nós todos, a todos os funcionários. E o Dionísio levantou uma tese muito bacana, muito interessante. Hoje é o dia do gari, parabéns a todos os gari de coração, de coração, melhor. E, com certeza, a gente nota que, né, esses garis, esses guerreiros, né, que fazem a limpeza pública. Gente, tu já imaginou que se não existisse o gari? Se você passar dois, três dias sem o carro da coleta passar, vira um caos. E é justamente esses guerreiros que nós estamos parabenizando hoje, que é justamente os garis de todas as localidades. Foram essas as informações. Foi imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.